Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar uma conta no Steam. Primeiramente, acesse esse site. Vou deixar o link na descrição. Pessoal, para começar, coloque o seu e-mail. Clique em Não sou um robô e selecione aquilo que for pedido. Selecione a seguinte opção e clique em Continuar. Bom pessoal, vai ser mandada uma mensagem para o nosso e-mail. Acesse o seu e-mail para a gente concluir essa etapa. Clique no seguinte link. Pronto, já podemos voltar para a página de cadastro. Agora crie o seu nome de usuário. Por último, crie uma senha com letras maiúsculas, minúsculas e números. Pronto pessoal, a conta já foi criada. Agora a gente já pode baixar o Steam indo na seguinte opção. Siga o passo a passo. Agora aguarde a atualização terminar. Por último, faça login com a sua nova conta. Pronto pessoal, o Steam já foi instalado. Podemos baixar vários jogos do Steam no PC. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.